A juíza eleitoral que irá presidir as eleições gerais de 2018 será a doutora Elisa Marcantônio, juíza do Juizado Especial Cívico e Criminal e que é juíza eleitoral também. Ela que irá conduzir os trabalhos, bem como o promotor, o doutor João Lemos de Deus Neto. Outra novidade, João, é o voto que a pessoa pode requerer votar em outro lugar, que não seja o domicílio eleitoral para presidente. Como será isso? Está habilitado a partir do dia 17 de julho para o eleitor que estiver em trânsito. Se você estiver viajando no dia das eleições e quiser votar onde você estará no dia, já pode cadastrar no cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral do país, e requerer a habilitação do voto numa sessão específica na cidade em que você estará. Lembrando que está instituído esse voto temporário em todas as capitais do país e em cidades com mais de 100 mil eleitores. E no exterior também vale? No exterior vota-se apenas para presidente da república, nos consulados, onde o cidadão estiver. Se for em Minas, em uma cidade de Minas, ele poderá votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da república. Se for em outro estado, será apenas para presidente da república, não serão abrangidos os cargos de senador e deputado federal.